E aí meus amigos do Revisão, tudo certo? Publicado o edital da PGE Goiás, penso eu que essa é a melhor oportunidade de 2024. Isso considerando que o PGE São Paulo foi 2023 ainda, tá? Claro, o PGE São Paulo tem mais cargos e tudo mais, mas o PGE Goiás é uma carreira excelente, excelente mesmo, sei lá, top 5 melhores procuradorias do Brasil, assim, fácil, tá? E um edital muito bom, muito bom mesmo. Vamos chegar lá? Olha só, PGE Goiás, análise do edital. Cara, já deixa o like aqui no vídeo, ajuda o nosso trabalho. Se você se interessa por conteúdo de procuradoria, se inscreva aqui no canal que a gente sempre traz análise de edital como essa, vídeos de técnica de estudo, vídeos de conteúdo mesmo. Por falar em vídeos de conteúdo, tem uma série aqui no canal de direito financeiro, tá? Que eu gravei nove aulas de direito financeiro. O que eu tô pensando em fazer? Eu vou gravar uma décima aula especial só pra PGE Goiás, pegando os pequenos aspectos que tem no edital aqui da PGE Goiás de financeiro que não tão no meu curso, aqui de graça no YouTube, de direito financeiro, beleza? Inclusive, se você gostar dessa ideia, deixa um comentário e fala, porra, bacana mesmo e tal, é bom que me dá um incentivo pra fazer logo essa aula. Aí eu faço aqui de graça também, ao vivo no YouTube, beleza? Vamos dizer assim, uma aula complementar de direito financeiro só pra PGE Goiás. Acho que cai bem aí, ok? Inclusive porque tem um tema que é muito importante lá na PGE Goiás que eu não abordo no curso, porque ele não costuma ser importante pros demais entes federativos, que é recuperação fiscal do ente federativo, tá? Porque Goiás assinou um acordo desse com a União, enfim, tem uns aspectos relevantes mais lá pra Goiás que pro resto do Brasil, assim, vale a pena conhecer pra essa prova. Mas bora lá, analisar esse edital. Carreira, remuneração base, 39.112 reais. Ótima remuneração base, saiba que é um pouquinho mais que isso, tá? Tem algumas verbas a mais e tal, e em Goiás tem uma característica muito interessante, tem a possibilidade de você ocupar cargos, além do cargo de procurador, óbvio, ocupar cargos comissionados, tá? Chefia de determinados órgãos, até órgãos fora da procuradoria, por exemplo, assessoria jurídica de secretaria, de autarquias, coisas assim, tá? É uma possibilidade, inclusive, bastante aberta para os procuradores novos na carreira, tanto que vários dos que entraram no último concurso 2021 ocupam essas funções importantes dentro da procuradoria. Então você ainda pode ganhar um pouco mais. Enfim, um pouco mais, um pouco menos, importa pouco, né? Remuneração é excepcional, cara. Você vai poder reclamar de tudo na vida, menos do seu salário na PGE Goiás. Banca, FCC. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais da FCC, beleza? Se você é um concurseiro antigo, anterior a 2016, você pode ter uma noção errada do que é FCC, beleza? Vagas, 10 vagas direto no edital, tá? Historicamente, o que não quer dizer que vai acontecer agora, mas é o histórico. Historicamente, a PGE Goiás nomeia todo mundo que é aprovado. Nesse concurso, o máximo de aprovados é 90. Daqui a pouco a gente vai chegar lá, conforme os números lá da prova oral, você vai ver isso. O máximo de aprovado é 90. Nossa expectativa aqui no Revisão é que eles façam provas difíceis, que reprove muita gente e que não tenhamos 90 aprovados ao fim do concurso, que tem um número menor, talvez 45, talvez 50, talvez 60, e que ao longo dos 4 anos nomeie todo mundo. Essa é a nossa expectativa aqui no Revisão, tá? Então, provavelmente, não aprovará 90, mas quem for aprovado tende a ser nomeado um número bem maior que 10 ao longo do tempo. Até porque, embora a PGE Goiás seja excelente, tem rotatividade, tá? Tem muita gente que está passando no Rio Grande do Norte, vai passar em Goiás também, vai preferir Rio Grande do Norte porque é nordestino. Tem outro que está fazendo PGE São Paulo, está fazendo PGE Goiás, vai preferir São Paulo porque, enfim, por razões diversas. Algumas outras pessoas vão passar na PGE Goiás também, vão preferir as carreiras da AGU ou outra procuradoria. Enfim, isso acontece o tempo todo, tende a ter rotatividade aqui também, tá? Mesmo a carreira sendo muito boa. Não exige prática jurídica. Então, mesmo você que ainda está no meio da graduação, no meio não, na parte final, pelo menos, da graduação, pode fazer esse concurso. Não quer dizer que você vai passar assim tão fácil, mas se você já estuda num ritmo forte, de vez em quando tem até algum aluno do Revisão que já passa em concurso de procuradoria, mesmo antes de terminar a graduação, isso ocorre, tá? Não é tão comum, mas também não... É raro, mas acontece muito, beleza? Vamos lá. O que há de diferente na FCC? Ótimo. É o seguinte, pensa a Banca CESP. Você já fez alguma prova CESP? Você já ficou puto porque tinha umas questões meio mal feitas? Pois é, FCC parece CESP, só que as questões geralmente são mais bem feitas, tá? É basicamente isso. CESP cobra jurisprudência? Cobra. FCC cobra? Cobra, tá? Lá em 2015, 14, 10, FCC fazia a prova só de lei seca e súmula, que é jurisprudência, mas é uma jurisprudência mais consolidada. Praticamente não havia informativos nas provas FCC até 2015. Isso mudou, tá? As provas FCC de 2016 para cá, por exemplo, se você pegar PGE Mato Grosso 2016, PGE Goiás 2021, PGE Tocantins, acho que foi 2018, se não me engano foi isso, ou 17, alguma coisa assim. Você vai ver que todas essas provas tiveram muita jurisprudência, tá? Então, para essa prova da FCC, espere uma distribuição mais ou menos, isso tem variações de prova a prova, mas mais ou menos assim. 50 a 60% das questões em lei seca, talvez até um pouquinho mais, 50 a 70% em lei seca, uns 25 a 30% em jurisprudência, veja que é muito relevante, e o restante ali por volta de 10% da prova doutrina básica, tá? É isso, prova FCC é mais ou menos essa distribuição, tá? Claro, muda um pouquinho a cada prova, mas dificilmente muda muito esse número, dificilmente você vai ter uma prova que vai ter só 30% de lei seca. Não, não vai, vai estar ali acima de 50 e abaixo de 70, por aí, beleza? Ou seja, o que você espera de uma prova FCC? Uma prova difícil, bem feita, cada questão bem feita, e com uma cobrança bem distribuída entre lei seca e jurisprudência, e um pouquinho só de doutrina. É isso que a gente espera de uma prova padrão FCC. Seguindo, inscrições até o dia 10 de julho, vai longe ainda essa inscrição, recomendo que você se inscreva logo, tá? Não deixa lá pra cima da hora não, que às vezes você esquece. Se inscreve e deixa pra pagar depois, se você tá na dúvida se vai ou não, mas se inscreve logo pra não perder. Isenção para renda inferior a dois salários mínimos e doador de sangue, medula ou leite materno, tá? Então, aí, se você... Enfim, de repente você tem direito a alguma dessas isenções aqui, ok? Prova objetiva, dia 4 de agosto. Veja que a prova objetiva está próxima, tá? É dois meses e meio daqui até lá, 80 dias da publicação do edital até a prova. É mais ou menos o nosso padrão em procuradoria mesmo, entre 60 e 90 dias. De vez em quando vem alguma prova que põe lá pra frente esse prazo. Por exemplo, acho que a GE Minas foi assim, PGDF foi assim. Dá até cinco meses até a prova. Não foi o caso aqui, não. Dois meses e meio, tempo padrão aí pra você se preparar pra essa objetiva. São 100 questões ABCDE em 5 horas, ou seja, prova padrão grande de procuradoria. 100 pontos, né? 196 aprovados. Bom número de aprovados. Em 2021 eram 300 aprovados. Era um número melhor. Mas 196, vamos lá, convenhamos, também é um bom número, tá? Essa prova não tem cota para negros e a cota PCD é em número pequeno, tá? Mais ou menos aí 9% do número total de aprovados da primeira fase vai para a cota PCD. Então assim, esse é um edital que privilegia a ampla concorrência. De vez em quando a gente tem algum edital, como foi o caso da PGE São Paulo, que privilegia as cotas. Não é o caso desse. Esse daqui privilegia a ampla concorrência. Então especialmente pra você que não tem direito a nenhuma cota, é um motivo a mais pra você estar de olho nesse edital. Esse é um edital que te favorece um pouquinho, põe aspas nesse favorece, beleza? Prova discursiva. 3 a 5 de setembro. Veja que só tem um mês entre a objetiva e as discursivas, tá? Então esse é um concurso que não dá tempo de você crescer muito de fase pra fase. Você tem que estar estudando um ritmo forte e seguir estudando um ritmo forte. Não dá assim pra, ah, entre a primeira e a segunda fase, tem uns 90 dias. Como por exemplo o caso da PGE São Paulo, que a primeira fase foi em fevereiro e até agora nem marcaram a segunda. Então assim, PGE São Paulo, o cara que na primeira fase ainda não tava nada preparado pra discursiva, dá tempo, com toda certeza, de se preparar bem. Aqui não. Você pode não saber fazer as peças, beleza? Mas você já tem que ter um conhecimento bem robusto ali pra já ter conhecimento pra escrever nas provas discursivas, ok? Porque apenas um mês. Mas os modelos de peça e tal você pode deixar pra pegar depois. Um mês dá pra fazer isso com tranquilidade. São três provas discursivas em três dias consecutivos, tá? Dia 3, dia 4 e dia 5 de setembro. Cada prova dessa tem uma peça ao parecer que vale 70 pontos, é o conteúdo principal, e três questões que valem 10 pontos cada, beleza? Somando 100 pontos para cada prova. E aí eles somam tudo, dividem por 3 e aí essa média é a nota da discursiva. Permite consulta, consulta a lei seca, claro, excluindo aí súmulas, ojotas, enfim, e qualquer outro aspecto doutrinário ou jurisprudencial, só lei seca pura. Passam 90, 82 na ampla concorrência e 8 na cota PCD, aqui na nossa prova discursiva, passam para a prova oral. Então veja que o número máximo de aprovados nesse concurso é 90, aliás, é um pouquinho mais, porque se empatar, passa todos os empatados na última pontuação. Mas discursiva não costuma ter muito empate, né? Geralmente tem empate na prova objetiva e aí passa um número maior. Tá previsto 196, é bem possível que passe aí tipo umas 210 pessoas. Um cenário muito comum. Já aqui na discursiva não, porque como as notas elas variam na casa decimal, tem poucos empates. Então a tendência é que vá realmente apenas 90 pessoas aqui da discursiva para a prova oral. Um bom número mais uma vez. Um número grande? Não. Quer dizer que mais da metade vai reprovar na discursiva. Essa discursiva, cara, assim, recomendação de verdade. Se você fizer a prova objetiva, tá? Fez a prova objetiva, sentiu que foi bem, não precisa nem sair o gabarito definitivo, cara. Para a sua vida, para tudo que você puder, estuda cada segundo do seu tempo esse um mês e alguns dias que você terá, beleza? Porque essa daqui provavelmente é a prova mais decisiva da sua vida, é essa discursiva. Se você for bem aqui, você já tá com um pé na procuradoria em uma das melhores procuradorias do Brasil, sabe? Aqui é para se aposentar com toda certeza, ok? E aí chegamos na prova oral. Prova oral lá em novembro. Veja aqui, tem só dois meses, quase três, né? Dois meses e um pouquinho, uns 80 dias entre a discursiva e a oral. Não é tanto tempo assim, tá? Às vezes os concursos dão bem mais prazo aqui. Esse concurso, ele... Esse edital, ele tá falando algo muito claro sobre o que a administração pública de Goiás quer. Esse algo muito claro é, nós queremos concluir esse concurso. É muito rápido pra nomear as pessoas rapidamente. Provavelmente começo de 2025, tá? Janeiro, fevereiro, deve ocorrer essas nomeações. Pelo menos é isso que eles devem estar planejando pra fazer já o edital com todas as datas marcadas e sem intervalos muito grandes entre uma fase e outra. Isso é muito bom pra quem vai fazer a prova porque dá muita previsibilidade, tá? É previsível que esse concurso vai ocorrer nessas datas mesmo. Só se ocorrer uma situação muito excepcional, que claro, eventualmente acontece, tá? Mas a regra aqui é eles cumprirem certinho esse cronograma pra já nomear no começo do ano que vem. Pelo menos aqueles 10, talvez até mais pessoas já na primeira nomeação. Prova oral. São três bancas e na prova oral aqui é só núcleo duro, tá? Daqui a pouco eu falo do conteúdo programático, mas o conteúdo programático vale pra primeira fase e pra prova discursiva. Prova oral é só constitucional, administrativo, processo civil, tributário e financeiro. Só. É só, mas não é pouca coisa, tá? Claro, são as disciplinas principais de procuradoria e em 2021 eles fizeram uma prova oral bem difícil, tá? Uma prova oral, vamos dizer assim, bem feita do ponto de vista das questões, boas questões, questões complexas, mas questões difíceis, tá? Mais uma vez, passou na discursiva, cara, você vai ter que manter o seu ritmo de estudos forte aqui pra prova oral, mas não se preocupa, tá? Dá pra você fazer curso de prova oral se for o caso. Se você é aluno, passaporte revisão, você já tem acesso a esse curso de graça. Inclusive a gente tá com o passaporte aberto e quem adquire o passaporte agora já ganha tudo da PGE Goiás, até mesmo o eventual curso de prova oral. Então assim, só no que você vai economizar aqui em Goiás, você já paga o investimento inteiro do passaporte que tá com turma aberta agora, até a próxima segunda, beleza? Mas, de toda forma, prova oral não se preocupa, você pode fazer curso e o principal, treinamento com colegas, tá? Isso é muito importante. De vez em quando aqui no Revisão a gente até incentiva os nossos alunos a reunirem pequenos grupos de aprovados pra determinada prova oral pra ficarem treinando entre si, tá? Isso faz muita diferença, ok? Mas enfim, são três bancas. Cada banca você tem 15 minutos. Então, o edital ainda não deixa claro como vai ser o formato. Provavelmente eles te darão uma questão por escrito, provavelmente uma questão complexa com vários sub-itens. E aí você tem um tempo pra ler, esses 15 minutos, né? Você lê e responde. E os examinadores podem fazer reperguntas pra você, talvez te direcionando pra algum aspecto, falando que você tá errado, enfim. Tem um certo diálogo ali que os examinadores eles tentam extrair mais de você, ok? O ponto aqui é, mais uma vez, espere uma prova oral difícil. PGE Goiás, todas as fases tendem a ser difíceis. O que, sinceramente, também não quer dizer muita coisa. Porque assim, se a prova é fácil, a nota de corte vai tão lá em cima, que geralmente é melhor a gente ter uma prova mais difícil pra ter uma nota de corte mais razoável. Pra você ter uma noção, na última PGE Goiás o corte foi 75 na primeira fase. Por quê? Porque foi uma primeira fase mediana ali de dificuldade. Difícil, mas não absurda. Então teve essa nota de corte média, vamos dizer assim, pra procuradoria. Se a prova vem um pouquinho mais fácil, o corte sobe acima dos 80. Se vem um pouco mais difícil, como foi o caso da PGE São Paulo, o corte cai ali pra 70, 71. Então aqui 75 até demonstra como foi uma prova difícil, mas um difícil razoável. Você tem que acertar pelo menos 50% da nota em cada grupo da prova oral. Isso que reprova bastante. Porque prova oral, pensa o seguinte, você só tem 15 minutos pra extrair uma nota. Que se você ficar abaixo da metade, você tá reprovado do concurso. Isso em três grupos diferentes. Então a chance de você, mesmo tendo muito conhecimento, cair um assunto que você não domina bem, é grande. Mais uma vez, a importância do treino. Treinando com colegas, vocês fazem tantas perguntas entre si, que você acaba percebendo coisas que você não sabia. Isso aconteceu demais comigo. Eu treinei muito pra prova oral com um grupo de colegas que eu tinha. Eu morava em Porto Velho na época. E a gente treinava presencialmente, duas, três vezes na semana. E cara, ali eu fui percebendo vários pontos falhos no meu conhecimento. Mesmo já estando passando em primeiras fases, em discursivas, eu tinha vários pontos falhos que só com as perguntas dos colegas no treinamento de prova oral eu percebi. Então isso vai fazer muita diferença. Mas você vai se preocupar isso quando? Aqui ó, no dia 6 de setembro você começa a pensar na prova oral. Até chegar lá, pensamento único e exclusivo na prova objetiva. Passam só 196, já será uma barreira bem razoável, bem significativa. Títulos. Título aqui não vale tanto, tá? Título vale até 10 pontos. Mas se você pensar que cada uma das outras fases vale até 100 pontos, de forma que soma 300, esse título que vale 10 pontos não faz muita diferença não, tá? Claro que é melhor ter do que não ter. Mas não deixe de fazer essa prova caso você não tenha título algum. Dois pontos para o doutorado, um e meio para o mestrado e meio ponto para a pós-graduação. Lembrando que você pode ter duas pós-graduações. Por isso que eu sempre recomendo, tenha duas pós-graduações. Faça pós-graduação online, pós-graduação fácil e barata, que não te atrapalhe, que não vai prejudicar o seu bolso. Mas faça duas pós-graduações. Isso vai te ajudar um pouquinho na prova de títulos. Você vai ganhar posições tendo duas pós-graduações? Não, mas vai evitar que você perca muitas posições, ok? E o que vale muito aqui também é exercício de cargo em procuradoria, defensoria, MP ou magistratura. Mas saiba que a maioria dos candidatos aqui não tem exercício de cargo algum nessas carreiras jurídicas. Então terá pouca pontuação aqui, de tal forma que esquece título, cara. Quando chegar lá na sua hora de apresentar título, você olha o que você tem e tal. Mas por agora não se preocupa com isso não. Os títulos são pouco relevantes aqui na PGE Goiás. E o que é muito relevante? Conteúdo programático. E aí no conteúdo programático a gente vê que Goiás cobra aquelas disciplinas essenciais. Constitucional, 15 questões na prova. Veja, cobrança grande. Administrativo, 20 questões. Muita coisa. E espere muita questão de legislação local, tanto em constitucional quanto em administrativo. Aliás, olha só, na contagem que eu fiz, eu posso ter errado essa contagem, tá? Mas na contagem que eu fiz, deu 69 leis ou decretos, enfim, atos locais na PGE Goiás, tá? E aí depois eu fui olhar ali o WhatsApp e o Lucas, só procuradorias, ele contou 69 também. Então deve estar certo. Eu estou confiando aqui no prognóstico dele que bateu com o meu. Se a gente errou, a gente errou junto aí. E então assim, é muita coisa. E se errou, assim, é 68, é 70. Enfim, é muita norma local, tá? Muita norma local. E você tem que estudar essa norma local. Essa prova, ela tende a ter uma cobrança grande por volta de 10 questões em legislação local. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, mas assim, um número grande. Você tem que estar fiado em legislação local. Nós lançamos hoje aqui no Revisão o curso Sprint. Inclusive, vamos deixar, já vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link pro curso Sprint, tá? Você pode clicar lá e olhar o curso e tal. Que é o curso voltado 100% só pra PGE Goiás, pra você fazer uma revisão completa para essa prova. E nessa revisão completa tem toda a legislação local destacada e detalhada pra você. Bacana? Mas olha só, 15 questões de constitucional, 20 administrativo, 15 processo civil, 15 tributário e 9 de financeiro. É muita questão no núcleo duro, 74 questões, é muita coisa. É praticamente a nota de corte, né? Já tá aqui só no núcleo duro. Isso quer dizer uma coisa, esse edital privilegia quem estuda de verdade para a procuradoria. Esse edital, ele tira um pouco da jogada, aquele candidato meio franco atirador, o cara que faz magistratura, faz MP, faz delegado, faz analista de tribunal e agora veio tentar uma procuradoria. Esse cara fica um pouquinho prejudicado aqui. Porque quem estuda para a procuradoria, cara, tá estudando essas 5 disciplinas aqui o tempo todo e largou na frente. Beleza? E mais, civil. Aqui dentro de civil você presta atenção porque tem conteúdos de empresarial e CDC, código do consumidor, tá? Dentro de civil. São só 10 questões. Então, assim, é um grupo até chato de estudar, tá? Porque, assim, é muito conteúdo, tem famílias, sucessões, tudo direito civil, algumas coisas de empresarial e código de defesa do consumidor. Tudo isso para só 10 questões. Ainda assim, você tem que estudar. Ainda assim, você não pode negligenciar, pelo menos não por completo, mas vale a pena selecionar alguns assuntos mais cobrados aí. Trabalho e processo do trabalho. Trabalho, três questões cada um. Grupo bem pequeno aqui, né? Geralmente, trabalho e processo de trabalho vem um pouquinho mais privilegiado em procuradorias. Aqui vem um pouco mais magrinho. Previdenciário com cinco questões, disciplina, problema para você estudar. Por quê? Porque o conteúdo programático de previdenciário é pequenininho, mas é aquele pequenininho, assim, benefícios previdenciários. Sabe? Tipo, porra, benefício previdenciário é tudo, cara. Então, assim, é muita coisa que vem de previdenciário. Tanto que a gente está montando o nosso sprint final para a PGE Goiás e a gente selecionou já 11 materiais sprint final, materiais PDE Fight, para previdenciário, sabe? É muita coisa. Por quê? Porque previdenciário, infelizmente, veio grande e você tem que ter um bom estudo de previdenciário, que cinco questões não pode negligenciar e a gente sabe que a maioria dos nossos alunos, gente que estuda bem para a procuradoria, é meio mais ou menos em previdenciário. Ou é fraco, ou é fraco, ou é mais ou menos. São poucas as pessoas que estudam para a procuradoria que pode bater no peito e falar eu manjo muito de previdenciário. Por isso que a gente vai ter que dar uma caprichada na quantidade de conteúdos dentro desse nosso sprint para sanar essa deficiência. E direito ambiental, aqui, também não veio com tantas questões assim. Direito ambiental, você sempre fica ligado na legislação local também, que é sempre bem cobrado. Beleza, galera? É isso. Esse é o nosso conteúdo aqui da PGE Goiás. Ótimo edital, tá? Eu acho esse edital, assim, enquanto edital, conteúdo programático, organização impecável. Parabéns para a FCC e para a administração lá da PGE Goiás. Edital impecável. Carreira excepcional. Eu acho que deve ser, sei lá, top 5 do Brasil em carreiras de procuradoria. Você pode encontrar outras tão boas quanto a PGE Alagoas, PGR e tal. Mas melhor que a PGE Goiás não tem não. É tudo ali nesse nível muito bom, nesse nível excelente. Só que é um edital que não dá muito tempo para você estudar entre uma fase e outra. Então você tem que pegar um ritmo muito forte. Já tem que estar vindo num ritmo de estudos e acelerar o máximo possível de agora em diante. Beleza? É isso aí, galera. Pretendo fazer outros vídeos aqui sobre a PGE Goiás, sabe? Tratando alguns aspectos específicos do conteúdo programático. Às vezes falando para quem eu entendo que é melhor esse edital. Para quem eu acho que nem vale a pena estudar e já pensar em outras provas. Enfim, teremos outros conteúdos aqui falando de PGE Goiás. Mais um motivo para você se inscrever no canal se você está interessado nesse concurso. Deixa o like no vídeo que eu agradeço demais. Fico muito feliz e vamos juntos.